Americanish Spiral Eu me virei e tive a visão mais horrível que alguém podia ter Na parada atrás de mim com os olhos brilhando como carvão em brasa Estava o fuiriro em pessoa, Adolf Hitler! Eu vou te soltar em vermelho, branco e azul! Oh! Nein! Peter! Uncle! Oh! Uncle! Oh! Vovô, você não lutou com Adolf Hitler? Inventou tudo! Ah, tá bom! Você me pegou! Essa parte eu inventei, mas foi engraçada!